Fala pessoal, acompanha o Portal Aeroflap, a gente vai falar nesse vídeo aqui do canal sobre os novos projetos da Boeing, o que aconteceu durante a pandemia, quais são os rumos que a empresa norte-americana irá tomar depois de, claro, resolver os probleminhas que ela está resolvendo no momento. Vamos lá? Roda a vinheta aí que nós vamos seguir com o vídeo aqui. Bom pessoal, aqui no canal eu já abordei várias vezes sobre projetos de novos aviões da Boeing e a questão é que a pandemia mudou muita coisa no setor de aviação e muita coisa que a gente conhece como padrão de operação e o padrão que será no futuro. Desde então meio que houve uma mudança de prioridades até mesmo da Airbus e da Boeing, comparação que havia anteriormente, por exemplo. Agora nós temos foco maior em desenvolver aviões híbridos e elétricos para o setor de aviação, algo que antes da pandemia a gente não tinha tanto foco assim, as fabricantes ainda estavam buscando aviões com motores a combustão mais modernos, mais econômicos, porém agora temos uma prioridade maior por desenvolver esses mesmos aviões com motores a combustão, porém mesclando ali com uma propulsão elétrica. Então pessoal, quem não viu o nosso vídeo anterior, não conhece a história, não teve nenhum contato com isso, só recapitulando, a Boeing anteriormente ela estava procurando um avião para ser o substituto do Boeing 757, um substituto longínuo, né, porque já tem anos que o 757 não é fabricado. Então por que ela estava procurando isso? Porque sobrou um espaço na, vamos dizer assim, frota dela, né, nos produtos que ela oferece entre o Boeing 737 e o 787, que cresceu muito em relação ao 767. Ela estava procurando um produto que fosse tão moderno quanto o 787 para oferecer para as companhias aéreas que desejavam um avião de menor porte em comparação com o 787, para cumprir voos intercontinentais mais longos entre uma cidade e outra, entre uma cidade secundária e outra cidade secundária também. Nos Estados Unidos e entre os Estados Unidos e Europa isso é muito comum, já aqui no Brasil isso não é tão comum assim, mas também teria mercado para esse tipo de aeronave. Então antes a Boeing estava estudando um mercado desse tipo, não que ela não esteja ainda estudando algo neste ponto, mas agora a Boeing também mudou sua perspectiva com o avançar dos estudos e também com o posicionamento da Airbus para a próxima geração. Ou seja, agora depois da pandemia as duas empresas passaram a brigar diretamente pela próxima geração e não a Boeing tentando concorrer com a A321 e suas versões de longo alcance da Airbus. É verdade. Um dos detalhes que a Boeing está desenvolvendo agora é que ela realmente está procurando desenvolver um substituto do Boeing 737, não somente criar um avião que fica ali entre a lacuna do 787 e do 737. Então ela está estudando sim um avião que tem a fuselagem oval, que tem a fuselagem feita em materiais compostos, só por isso ele é uma aeronave mais leve. Então assim, temos muitas evoluções nesse campo, porque agora a Boeing que deveria concorrer nessa lacuna está concorrendo diretamente pelo substituto do A320 e do 737, que a Airbus também já está estudando o substituto para essa parte aí. O que o novo avião da Boeing pode ter? Novos motores. A própria EGE já disse que a próxima geração está estudando para ser um próprio fã. Eu tinha falado isso anteriormente para vocês, volto a falar dos próprios fãs aqui, e o próprio fã promete ser até 25% mais econômico em comparação com os motores atuais. Para uma aeronave do poste do Boeing 737 ainda não é possível ter a motorização híbrida, porém nós já temos alguns desenvolvimentos que auxiliam os aviões. Por exemplo, o taxeamento em solo é realizado com motores elétricos acoplados ao trem de pouso. Então isso já economiza combustível em solo, principalmente em aeroportos grandes. Isso é comum nos Estados Unidos, na Europa. Isso economiza muito combustível para uma companhia aérea. Por outro lado, tem que relembrar que o A320neo e o Boeing 737 são aviões feitos com fuselagem de alumínio. Então nós temos um conceito totalmente old school, um conceito antigo de construção de aeronave, sendo que o A220, que é um avião muito mais moderno, e o próprio Boeing 787 já tem fuselagem de material composto. O A350 também tem esse mesmo conceito. Então a Boeing procura fazer uma aeronave com a largura menor, com a altura maior do solo, para colocar motores de maior dimensão, com maior diâmetro, vamos dizer assim, entre eles, apesar da AGE fornecer alguns dados sobre a montagem de motores acima das asas, por causa que o próprio fã é simplesmente enorme. Além disso, temos refinamentos aerodinâmicos. A gente vê que o Boeing 737 MAX, ele teve algumas melhorias aerodinâmicas muito significativas em relação à geração anterior, inclusive aqueles advanced wingtips, né, winglets. Advanced é ter winglets. Aquela versão nova que ela é meio que dividida ao meio dessa forma assim, ao invés de ser uma única winglet para cima. Então nós temos essa evolução que passa a ser um avião que ele aposta mais no conceito de asa do Boeing 787. É um conceito de asa mais lisa, feita de material composto também, ao contrário do 737 atual, que é uma asa feita de alumínio. Então nós temos diversas mudanças de projeto. Primeiramente, não é um avião focado no mercado de mais assento, de 200 a 240, então já é um avião com fuselagem de corredor único. Não é mais projetado para ser um avião com corredor duplo, como anteriormente eles especulavam que poderia ser, agora realmente é um projeto focado no conceito FSA. Deve ser um avião um pouco maior em comparação com o 737. A Boeing conseguiu atingir o mercado de 240 acentos em classe única, assim como a 321, porém com uma fuselagem um pouco mais larga do que este, que é seu concorrente atual, considerado, mas no futuro, depois de 2030, não vai ser. E também em comparação com o 737 MAX, que não tem comandos por computador, é totalmente feito por cabo ainda, né, a questão hidráulica e tudo mais. Isso vai ser mais baseado no 787, que os comandos já são realizados por computador, fly-by-wire, e também são comandos em muitas partes elétricos no avião, sem dependência do sistema de pressurização e tudo mais, e se economiza também na questão de tubulação. Vamos falar o seguinte, se você assistiu o meu vídeo do Boeing 787, você viu que os motores, eles são acionados eletricamente. Muitas das coisas, como, por exemplo, as PEC de ar-condicionado, tem comandos elétricos, a pressurização é feita também elétrica, não é mais hidráulica ou pneumática, como era antigamente. Isso ajuda a aeronave a economizar combustível, diminui o consumo, diminui também o peso do avião, porque não tem que passar aquelas tubulações enormes de metais, são só cabos elétricos bem menores em diâmetro. E tudo isso contribui para ser um avião mais moderno. São coisinhas pequenas, mas que, no contexto geral, vamos dizer assim, a Boeing consegue disponibilizar um avião muito mais, muito, muito mais atual do que a Airbus tem atualmente e do que a própria Boeing tem atualmente. Além disso, não dá para deixar de ressaltar os conceitos que a Airbus está estudando para substituir o A320neo na próxima década. Temos o conceito daquela asa dividida, que ela tem um diedro duplo, que ela ajuda também nessa parte de alívio de peso da asa, é um componente enorme, com 35 metros de comprimento, vocês já imaginam. É suposto também que a Boeing coloque uma asa maior, utilizando essa questão da asa dobrável do 77X e a sua experiência com isso, porque é uma asa maior, ela traz uma eficiência maior de combustível para a aeronave e também necessita de menor potência na decolagem, então isso é uma coisa que nós deveremos ver na próxima geração da Boeing também. E além do que eu já falei do trem de pouso e dos novos materiais e também de utilizar mais essa parte eletrônica juntamente com o avião. É isso, pessoal, uma atualização breve aqui, e espero que eu tenha explicado todos os conceitos que a Boeing está utilizando e a mudança do que a gente conhecia como NMA, que era um avião de fuselagem mais larga, corredor duplo e tudo mais, para um avião de corredor único, como a gente tem na família A320neo e 737 MAX, porém com a fuselagem um pouquinho mais larga para dar maior conforto a bordo para os passageiros, permitir, lógico, os voos de longa distância. É isso, pessoal, muito obrigado por assistir, se inscreva no canal, curta o vídeo e até a próxima! Aqui é o avião. A sensação de você voar no 737, depois voar no 787, é tipo a sensação de usar um Nokia tijolão e depois usar um smartphone. Tirei, velho! Tudo é digital naquele avião, tudo toca na tela, não tem botão no BIM. A luz surge assim como se fosse um holograma na tua frente. Música 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 Obrigado.